Música Neste segmento vamos olhar para trás, vamos olhar para as bonitas festas e touradas à corda que a gente a nossa organizou durante muitos anos, que eu acho que está mesmo a terminar, que não vai haver mais esse tipo de atividade para nós, porque aparentemente o nosso amigo o Hélio vai estar aqui para a semana para nos descer, mas vai parar com os toiros. Mas porquê? Porque ele tem muitos cavalos. Vamos ficar aqui com a inauguração da praça que foi feita em 2015, em Dundalk, naquela altura, o que era a nova propriedade do Hélio e Luísa Leal. A festa brava de gente da nossa não é só touradas, é uma festa de convívio com amigos pelas mesas e zonas de piquenique na Quinta Sol e Toiros. Iniciou-se pelo meio-dia uma largada de seis toiros na Arena Arrebal da Vila. Durante a tarde houve muitos batizados na fonte desta Arena. E o pastor preparado, a dorada vem começar, sai do outro lado, o outro lado, o outro lado, o ouro que tem raça pura, o cabrinho é o primeiro a enfrentar sua bravura. Vamos aos toiros, rapaziada, vamos aos toiros, porque é mesmo de festa. Vamos aos toiros, rapaziada, vamos aos toiros, não há terra como esta. O toiro clua a raial, é realmente ao capimhar. Para os mais pequenos fizemos uma bezerrada na Praça Monumental Vector Mendes. Houve também uma corrida a cavalo com o cavaleiro Alberto Conde. A pega foi pelo grupo de forcados amadores do Canadá. Pelas zonas de piquenique havia muitos barbecues a funcionar para o almoço. Voltando para o arrobal da vila, houve o corte da fita para a torada à corda. Os batizados e mergulhos continuaram no tanque da vila. Aplausos. 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 Eu me ouvir de tristeza, roupa a roupa mora, minha alma que chora, quero voltar àquela vida de alegria, eu de novo me salvar. Ué, 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 u Amém. Do som Luso, composto por Nelson Câmara na guitarra e a voz de Carlos Borges, animaram o baile de Gente da Nossa na primeira festa brava em Dundalk, na Quinta Sol e Toiros. Amém. E então eu fui mais abaixo, e então eu fui mais abaixo, e dei-lhe um beijo no umbigo. Dei-lhe um beijo no umbigo, ela disse mais abaixo, mais abaixo não há perigo. Com uma vasta variedade de música portuguesa e internacional, é o conjunto ideal para qualquer festa. E então eu fui mais abaixo, e então eu fui mais abaixo, e beijei-lhe um beijo no umbigo. Beijei-lhe um beijo no umbigo, ela disse mais acima, já fomos abaixo demais. Beijei-lhe um beijo no umbigo, ela disse mais abaixo, ela disse mais abaixo, ela disse mais abaixo. Se você quiser! Na segunda Festa Brava em 2016, o do São Luso, o nosso house band de gente da nossa, voltam para animar o baile com outros amigos. Música Para mim esta era a propriedade mais bonita que realizamos uma tourada e o nosso piquenique, não só por ter o espaço para as atividades, mas também aquele arrobal da vila, aquela praça, aquela largada de toiros, as festas que nós tivemos lá, eu caí de um burro abaixo, deixa-me lá ver, um tanque de água, fantástico, foi um fim de semana fantástico há 5 anos. Depois destes bons conselhos, vamos olhar atrás ao nosso piquenique e tourados à corda de 2019. A FG Food Equipment especializa no serviço e instalação de equipamento de cozinha comercial. A FG oferece todo o serviço com técnicos certificados, garante que o seu equipamento é consertado à primeira vez, todas as vezes. Abra o seu negócio com confiança com a FG. Quer aprender a andar a cavalo? A Escola da Cudelaria Canadian Musitanos em Caledon tem instruções para andar a cavalo. A escola oferece aulas durante todo o ano para crianças e adultos. As aulas de equitação são divertidas, educativas e terapêuticas, promovendo segurança e confiança. Reserva hoje suas aulas a cavalo. Entre em contato com a Canadian Musitanos pelo telefone 416-795-3600. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local. Chouriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Mississauga, Oakville, Cambridge e London. Pergunta na sua loja local por enchidos de Alves Mites. Não anda às escuras. Saiba o que se passa à sua volta e no mundo. Sol Português, o jornal que vai mais longe. Às sextas-feiras, nas bancas.